Olá galera, sejam muitíssimo bem-vindos aí ao nosso curso de programação com Python, beleza? E para a nossa videoaula de hoje, o tema para hoje, a gente vai ver um pouquinho aí, a gente está vendo funções aí, o bloco de funções, a gente vai ver como que funciona as variáveis globais e variáveis local, beleza? Então é uma videoaula bem curtinha, só para dar uma pincelada nisso aí, que é importante vocês saberem, porque de repente vocês pegam um projeto ou um código aí e tem uma variável declarada lá, vocês não sabem o que essa variável está fazendo aí, tranquilo? Então vamos lá. Então uma variável global e uma variável... Uma variável... Uma variável global em Python, galera, é uma variável declarada fora da função, ou no escopo global, ok? Então esse tipo de variável, quando vocês vê ela por aí, ela é conhecida como uma variável global, ok? Então o que significa isso? Isso significa, galera, que uma variável global, ela pode ser acessada dentro ou fora de uma função aí, beleza? Então vamos fazer um exemplo aqui para vocês sacarem o que eu estou falando aí. Vamos supor que eu declare uma variável aqui, ó, x, essa variável vai receber o nome de global, para ficar claro que ela é uma variável global, beleza? Vou criar uma função aqui, ó, def, nossa função. Então aqui a gente já viu como que declara, como que cria função, tranquilo? Então vou criar uma função aqui, né, def, eu vou dar aqui, ó, um print, tranquilo? Aqui, ó, vou fazer aqui o nome da variável x está dentro da função, beleza? Então x está dentro da função, eu tenho que chamar ela aqui, né, beleza? Tranquilo? Então se a gente, né, eu já dei o print x está dentro da função, peraí, deixa eu copilar aqui. Ué, função, peraí que faltou aqui, print x está dentro da função, peraí, eu tenho que chamar a função aqui, né, galera? Peraí, senão nunca vai funcionar, né? Pô, cara, que viaja é essa, peraí, que eu vou chamar a nossa função. Então eu chamo aqui, ó, a nossa função, beleza? Chamei a função, agora sim, eu rodo, ó. É, então x está dentro da função. Ok? Então perceba, eu declarei uma variável lá do lado de fora e eu chamei essa variável aí dentro da minha função. E se eu quiser chamar essa variável fora da função? Se eu der um print, aqui, ó, der um print e passar o texto, vou dar uma analisada, x está fora da função, beleza? Vírgula e chamo x. Se eu copilar aqui, ó, então x está fora da função. Então perceba que ela é global por quê? Porque ela pode ser acessada dentro da função e ela pode ser acessada fora da função aí. Beleza? Diferente de uma variável local. Então vamos fazer um exemplo agora aqui, ó, com uma variável local. Beleza? Então uma variável local, 3, 1, 2, 3, ela só pode ser acessada dentro de uma função, ok? Então vamos ver agora aí. Então vamos supor que a gente declare aqui, ó, def, novamente nossa função, beleza? Dois pontos. Eu vou criar uma variável com o nome de y. Eu vou falar aqui, essa variável recebeu um nome, vou dar um texto para ela aqui, ó, de variável, para ficar claro, variável local. Ou seja, essa variável só pode ser acessada dentro da função, tranquilo? Se eu der aqui agora, ó, um print, a nossa variável, ela se chama y, beleza? E eu tento chamar aqui a função, né? Então eu vou dar aqui nossa função, beleza? Chamar a função. Então se eu copilar isso aqui, ó, variável local. Se eu tentar printar ela do lado de fora, se eu dar um print y, o que vai acontecer aqui? Dá um erro. Ele fala o seguinte, é que a nossa variável y não está definida. Por quê? Porque ele falou que ela não está definida. Porque a gente não tem nenhuma variável definida lá de fora da função. A minha variável y, ela está definida dentro da função, ou seja, ela só vai funcionar dentro da função, beleza? Então é isso, galera. Variável local só pode ser acessada dentro de uma função. Variável global, ela pode ser acessada tanto dentro de uma função quanto fora, beleza? Espero que tenha ficado claro aí pra vocês. Tranquilo? É isso. Se cuidem aí. Até a nossa próxima videoaula. Bye, bye.